O que é isso, gente? O que é que você fechou tudo assim? Vende a luz, vende a luz! A felicidade, tudo dá-nos é vida! Tem força, a besta, a gente tem quantidade! Tudo dá-nos é vida! A felicidade! Cadê a sua guerra? Cadê a sua guerra? Que o Senhor te abençoe! Que direito, a dignidade, muitos anos de vida! Muitas felicidades! A gente faz anos, uma saia, essa vela! Cada ano que passa! Ela fica mais bela! Ela fica mais bela! Ela fica mais bela! Ela fica mais bela! Eu vou corrigir o erro, porque eu falei 45, mas não era 46! Tá, só corrigir o erro, mas é 40 aí, irmão! Ela está cumprindo 40! Eu estava arrumando, como era! Mas eu sei que tem de 45, mais 40! Nós vamos orar! A Deus! Ei! Ó molecada! Dá pra vocês deixarem o pai pra vocês quietos? Vamos orar? Nós vamos orar pela vida da Neide mais uma vez Vamos orar pelos alimentos Para que podemos comê-lo Que não venha a fazer mal E que Deus possa abençoar Em nome de Jesus, amém? Amém! Amado Pai, Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na tua presença Quero te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a vida da Neide mais uma vez Aqui estamos, ó Deus E apresentamos a vida da tua filha nas tuas mãos Ó Pai Eterno, abençoe agora este alimento, ó Deus Que de bom coração foi preparado e bom grado Os bons que prepararam, alcança a mesa da viúva, do necessitado Do missionário, aqueles que não tem Daí a provisão por amor do teu nome Deus abençoe as nossas vidas Queremos receber este alimento Que nunca venha a faltar nas nossas dispensas Pai, seja o nosso convidado de honra Guarda a nossa conversação nesta noite Nós te pedimos em nome de Jesus E continue abençoando a vida da Neide E conceda, ó Deus, os desejos do teu coração Segundo a sua vontade E nós daremos a honra, a glória e o louvor no nome de Jesus Amém? Amém! Parabéns pra vocês Muitas felicidades Muitos anos de vida Te perguntam de Deus Muitos anos de vida De pressa Muitos anos de vida Que o Senhor te abençoe, que nesta cidade, muito Deus nos deve dar, muitas felicidades. Os nossos irmãos de casa, os irmãos são educados e eu sei, na vida de cada irmão, deixar os nossos convidados, primeiro, se servir, amém? Sejam conhecidos, amém? Amém? Não encosta! O que é que você chamou? O que é que você chamou? O que é que você chamou?